Nessa casa, temos que vir aqui afirmar o óbvio, o óbvio de que liberdades democráticas não podem ser violadas por ninguém. Direito à fala, direito à voz é parte do nosso exercício parlamentar. Essa casa é uma casa onde cabe ideias purais, mas essas ideias não podem violar a democracia. Deputado não pode tudo, senhor presidente. Pode, deputado, defender a I-5, que outrora fechou o próprio Congresso? Pode, deputado, ir a público e dizer que quer a morte de quem discorda? Não pode. Eu entendo que nessa casa não cabe quem não tenha pressa à democracia e quem faz da política ódio, violência. E quem tem saudade de um tempo que não queremos que volte mais, que é o tempo da ditadura civil empresarial militar. E, sinceramente, o deputado que erroneamente diz que bandido bom, bandido morto, vem pedir desculpa para o povo pelos seus crimes, não é erro, não é equívoco. É parte da política de extermínio que eles, bolsonaristas, do seu campo defendem. Extermínio dos direitos, da vida, das liberdades, da democracia. E, sinceramente, o que o senhor Daniel chamou de equívoco é a política que matou o Marielle Franco, vereadora eleita. É a política que extermina os jovens negros nas favelas e periferias brasileiras. É a política que extermina lutadores e lutadores brasileiros. Infelizmente, não é um discurso isolado. É parte de uma tentativa de ensaiar um fechamento de regime e nós não nos calaremos diante desse atentado democracia. É parte de um conjunto de ações antidemocráticas. Armar a população inteira. Incentivar atos antidemocráticos. Como já disse, defendeu o Ustra. Se tivéssemos caçado o Bolsonaro, não estaríamos vivendo o episódio mais triste da história contemporânea brasileira. Essa casa, senhores e senhores deputados, não pode, e acredito, não vai legitimar a barbárie. O pessoal defende a manutenção da prisão do indivíduo Daniel Silveira. Defende a sua imediata caçação. E quero dizer, para concluir, que nós somos parte de uma geração que não vai aceitar que os filhotes da ditadura tragam para esse tempo uma história que tinha que estar no lixo. Que os pacistas de hoje, rememorem os ditadores de ontem. Quebraram a porta de Marielle, mas não nos quebraram. Ditadura nunca mais, Marielle presente. Para...